Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de contratação da terceira etapa das ações de saneamento do PAC-2 para municípios com até 50 mil habitantes. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. Acompanhe. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. O Hino Nacional Acompanhe. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Antes a gente pagava Para fazer estradas Tinha que alugar máquinas Tinha que pagar Sem ter condições Há uma coisa Para a gente ter Um melhor transporte Um melhor escoamento Dos nossos produtos Hoje não A gente tem condição De estar fazendo Com a ajuda do governo Queria agradecer Em nome de todos os prefeitos Sei que isso É um agradecimento Que todos aqui Comungam da mesma ideia Queria agradecer Do fundo do coração Esse apoio que está tendo Essa abertura Aos pequenos Fazer o bem Sem olhar a quem mesmo Agradeço Do fundo do coração Sou muito grato Por fazer parte Dessa leva de prefeitos Que está sendo Acompanhada Dada as mãos Do governo federal Muito obrigado mesmo Presidenta Obrigado por todos Que estão aqui Muito obrigado Neste momento Nós procederemos A assinatura simbólica Do termo de compromisso Para a execução De saneamento básico No município De Santo Hipólito Minas Gerais Convidamos Para a assinatura Do referido documento O presidente Da Funasa Antônio Henrique De Carvalho Pires O prefeito De Santo Hipólito Estado de Minas Gerais Gilson Santiago Aranha Júnior E o ministro Da saúde Arthur Quioro O ministro Do أي Doawy Último Do tę Com a palavra, nesse momento, o ministro da Saúde, Artur Quioro. Senhora Dilma Rousseff, presidenta da nossa República, doutor Michel Temer, vice-presidente, senador Renan Calheiro, presidente do Congresso Nacional, com a qual eu quero saudar todos os senadores e senadoras, deputado federal Henrique Alves, com a qual também quero saudar todos os deputados e deputadas, ministro do Estado, chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, a nossa ministra, Miriam Belchior, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, que tanto contribuiu conosco na construção do PAC da Funasa. Gilberto Occhi, nosso ministro de Estado da Cidade, senhor Edson Lobão, nosso ministro de Estado de Minas e Energia, general José Elito, ministro de Estado, chefe do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, senhores vice-governadores do Mato Grosso e da Padaíba, senhor Antônio Henrique de Carvalho Pires, presidente da Funasa, no qual eu quero saudar não só os dirigentes, mas todos os servidores da Funasa, e aproveitar também para saudar aqui a presença do ex-presidente Gilson, que teve um papel muito importante junto com a equipe na construção deste momento, dessa proposta. Uma saudação muito especial aos senhores e senhoras prefeitos municipais, senhoras e senhores. Esse é um daqueles momentos muito especiais em que nós tratamos da saúde por uma dimensão muitas vezes pouco explorada. É muito comum que todas as vezes que abordamos, seja para introduzir novas políticas, seja para analisar criticamente, seja para poder falar sobre os avanços, a gente trate muito mais da dimensão da doença do que da dimensão da saúde, da promoção da saúde, da prevenção. E falar do saneamento e da saúde é, acima de tudo, lidar com a saúde como um direito, um direito universal, um direito de cidadania. Afinal de contas, a saúde é muito mais do que a ausência de doença, é muito mais do que o enfrentamento das enfermidades, mas, como diz o artigo 196 da nossa Constituição, saúde é fundamentalmente resultante das condições de vida, das condições de alimentação, nutrição, de lazer, de educação, de alimentação, de várias outras políticas públicas e sociais, mas, fundamentalmente, o saneamento tem um papel central na construção da saúde, da qualidade de vida da nossa população. No momento, muito bem lembrado aqui pelo nosso prefeito, em que os municípios brasileiros são aportados com um conjunto de políticas, são apoiados por um conjunto de políticas públicas efetuadas pelo governo federal, são políticas que vão, em sentido sinérgico, fazendo com que a qualidade de vida da nossa população vá progressivamente melhorando. Para nós, uma política como essa, o PAC-FUNASA, a possibilidade da ampliação, do acesso da população brasileira, e, em particular, da população que vive nos municípios com menos de 50 mil habitantes, aquelas que têm condições muito mais desafiadoras e terem atendidas as suas necessidades fundamentais, do ponto de vista do acesso à água, ao esgotamento sanitário, à destinação do lixo, enfim, as questões que são tão importantes para a saúde, é muito importante que isso esteja acontecendo no momento em que outras ações tão importantes quanto vão, como eu disse, atuando sinergicamente. Eu me refiro, por exemplo, ao programa Mais Médicos. Atingir mais de 49 milhões de brasileiros com prioridade para os pequenos municípios, para a periferia das grandes cidades, para os distritos de saúde indígena, para as populações que vivem nas cidades com menores índices de desenvolvimento humano, nas condições mais desafiadoras de existência, para nós é uma grande satisfação. São mais de 3.800 municípios brasileiros contemplados. Mas, neste momento, como eu disse, nós temos a oportunidade de associar à intervenção concreta sob medidas que têm um impacto diretamente proporcional no investimento de mais saúde e mais qualidade de vida. Cada centavo aplicado em saneamento se traduz em mais vida, no prolongamento da vida das pessoas, na prevenção de doenças de veiculação hídrica, na possibilidade de evitar internações que são sensíveis ao impacto do saneamento básico, da água tratada, do acesso a questões que são elementares na promoção da vida. Então, para nós é muito importante, até porque a nossa Constituição Federal estabelece, em seu artigo 21, ser competência da União, elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação do território e do desenvolvimento econômico e social. E, inclusive, na instituição de diretriz para o desenvolvimento urbano, inclusive no campo da habitação, do saneamento básico e dos transportes urbanos. E é no artigo 200 da nossa Constituição Federal, no capítulo que trata da saúde, que a gente encontra guarida na competência do Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, é claro, de participar da formulação da política de execução das ações de saneamento. Saneamento básico e acesso aos correspondentes serviços, portanto, tem um papel central na política de saúde pública do nosso país. E o SUS reconhece explicitamente a importância do saneamento básico para a melhoria das condições de saúde, incluindo, dentro dos fatores determinantes e condicionantes, como eu disse, numa agenda fundamental de promoção da saúde, que tem esse tema como um tempo de grande relevância e centralidade. A Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, tem a competência de produção desta política para os municípios com menos de 50 mil habitantes em áreas especiais. Me refiro especificamente a pequenas localidades, reservas extrativistas, assentamentos de reforma agrária, comunidades remanescentes de quilombola, ribeirinhas, núcleos ou localidades rurais, sendo que a totalidade das ações dizem respeito a ações voltadas à melhoria das condições de vida e de saúde da população. Então, nessa perspectiva, é indiscutível que o incremento das ações de saneamento básicas promovidas pelo governo federal, sobretudo aquelas que compõem o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, que nos últimos anos vem possibilitando o acesso a significativo volume de recursos orçamentários que, corretamente aplicados, vem contribuindo e irão contribuir cada vez mais para a transformação nos diversos e quase sempre desfavoráveis cenários característicos de uma parte significativa de municípios brasileiros, sobretudo nos chamados pequenos municípios. Desde 2007, a Funasa integra o PAC e investiu, neste período, 2007 a 2010, cerca de R$ 2,6 bilhões no atendimento de 2 mil municípios. A partir de 2011, com o PAC-2, foram investidos R$ 3,4 bilhões, destinados a 1.044 obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no valor de R$ 2,7 bilhões, 251 obras para ações de saneamento rural, implantação de cisternas e de sistemas simplificados de abastecimento de água no valor de R$ 450 milhões e mais, isso é muito importante, R$ 300 milhões para que 2.699 municípios brasileiros pudessem elaborar projetos de abastecimento de água ou esgotamento sanitário. Porque uma coisa extremamente importante é que, muitas vezes, havia o recurso, mas não haviam projetos qualificados que pudessem ser apresentados e ser transformados em obras efetivas de melhoria das condições sanitárias. Deste total, entre obras e elaboração de projetos do PAC-2, 3.994, 92% já foram concluídos ou estão em execução, estando os demais 8% ainda em fase de licitação. Acho que é importante assinalar isso, porque mostra o compromisso, não só do governo federal, mas dos municípios, dos estados, aqueles que contratam as obras, de garantir a sua parte neste acordo em benefício da população brasileira. Eu queria, então, agora destacar os investimentos que estão sendo pactuados no dia de hoje. Então, com o processo seletivo que foi instaurado pela Portaria Funasa, 192, de fevereiro do ano passado, vão ser beneficiados 635 municípios em 566 projetos selecionados, sendo 14 projetos apresentados por governos estaduais, que beneficiarão ao todo 83 municípios, e outros 552 projetos aprovados, apresentados diretamente por municípios, que somam um valor de R$ 2,823,000,000. Desses 566 propostas, 286 são destinadas à implantação de sistemas de abastecimento de água, no valor total de R$ 8,939,000,000. Outras 349 propostas são destinadas à implantação de esgotamento sanitário, somando um valor de investimento da ordem de R$ 1,883,000,000. Claro que o objetivo é ampliar o percentual de atendimento das nossas populações com sistemas de abastecimento de água e com esgotamento sanitário, contribuindo, desta forma, para o alcance das metas estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Básico, que irão, através desses recursos, hoje aqui celebrados, beneficiar 5,3 milhões de brasileiros e brasileiras. Distribuídos da seguinte forma. Nós temos 69 municípios contemplados na região centro-oeste, com investimentos da ordem de R$ 323,000,000,000,000. 239 municípios no Nordeste, com investimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão e R$ 1,5 bilhão, com milhões de reais. 65 municípios no Norte do país, com investimentos que totalizam R$ 313,000,000,000. 131 municípios na região sudeste, com 674 milhões de investimentos. E, por fim, na região sul, 131 municípios contemplados, com investimento da ordem de R$ 460,000,000,000. Acho que também é importante destacar, é de conhecimento de boa parte dos prefeitos, prefeitos, governadores aqui presentes, mas acho importante deixar isso muito claro para a opinião pública, para os brasileiros que nos assistem, que as obras são executadas não pelo governo federal, mas são executadas pelos gestores locais, prefeitos e governadores, responsáveis pela realização também do processo listatório, pela execução e, naturalmente, pelo acompanhamento das obras. Ao Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, cabe o recebimento, análise dos projetos, a disponibilização dos recursos, além do acompanhamento dos termos de compromisso, o monitoramento de todo o projeto estabelecido com estados e municípios que hoje celebram o convênio. Por fim, eu gostaria de destacar que este ato da presidenta Dilma Rousseff valoriza o esforço que vem sendo feito pelos gestores dos municípios e nos estados pela consolidação de um sistema único de saúde que, como eu disse, defende a vida e não a doença, pela construção de estratégias que ajudem a consolidar cada vez mais o exercício de cidadania de cada brasileiro, de cada brasileira. Muito obrigado. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Cumprimento o vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. Cumprimento os ministros presentes, a Luiz Mercadante, da Casa Civil, a Arthur Quioro, da Saúde, Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilberto Occhi, das Cidades, Edson Lobão, das Minas e Energia, general José Lito, do Gabinete de Segurança Institucional, Thomas Trauma, da Comunicação Social. Cumprimento os senadores. Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal. José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. Senadora Ângela Portela, senador Eunício Oliveira, Romero Jucava, Aldir Raup, Vicentinho Alves, Valdemir Moca e Wellington Dias. Cumprimento os deputados federais aqui presentes. Afonso Florença e Agnaldo Ribeiro, Antônio Bauman, Beto Faro, Bife, Carlos Bezerra, Elcione Barbalho, Giovanni Querini, Hugo Mota, Jaime Martins, Janete Pietá, Jesus Rodrigues, José Ayrton Cirilo, José Guimarães, José Rocha, Júlio César, Lázaro Botelho, Leandro Vilela, Leonardo Monteiro, Manuel Júnior, Marcelo Castro, Marcon, Maria do Rosário, Marinha Raup, Nelson Melrer, Odair Cury, Paes Landim, Pedro Chaves, Pedro Eugênio, Reginaldo Lopes, Ronaldo Zucchi, Sarney Filho, Simão Cecim, Wilson Kovate, Zeca Dirceu, Zequinha Marinho e Zé Geraldo, Cumprimento o vice-governador da Paraíba, Rômulo Gouveia, Cumprimento o vice-governador do Mato Grosso, Cico Doutro, Senhor Gilson Santiago, Prefeito de Santo Hipólito, Minas Gerais, por meio de quem eu cumprimento todas as prefeitas e os prefeitos das cidades beneficiadas nesta terceira etapa do PAC Saneamento. Senhor Antônio Henrique de Carvalho Pires, presidente da FUNASA. Senhor Gilson Queiroz, ex-presidente da FUNASA. Senhoras e senhores, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, desde o início do meu governo, nós, todo o governo, todas as equipes, tem trabalhado intensamente em parceria com estados e municípios. E essa é uma parceria muito bem-vinda, porque é uma parceria republicana onde se olha qual e quanto é as necessidades dos municípios e dos estados, especificamente de suas populações. Isso significa que é fundamental para o Brasil ter uma aliança entre o governo federal, entre os estados e entre os municípios. Essa aliança, ela tem por base uma articulação para que nós possamos fazer investimentos em áreas fundamentais para a população. E aí, a questão do saneamento surge como sendo uma dessas áreas. O saneamento, basicamente, abastecimento de água, abastecimento e tratamento de água e abastecimento e tratamento de esgotos, ele tem, num país como o nosso, uma importância fundamental. Porque é um setor, tradicionalmente, no qual não se investiu muito ao longo das décadas passadas. E, necessariamente, esses investimentos que nós estamos falando aqui hoje, eles fazem parte de um esforço do governo brasileiro, dos governos de estado e das prefeituras, no sentido de construir, de fato, um caminho para investir em saneamento. Tradicionalmente, se achava que o investimento de saneamento, como era um investimento enterrado em tubulações, que não se via, não era politicamente muito valorizado. O que é uma questão absurda, na medida em que, como disse o nosso ministro da Saúde, ele é visível na mortalidade infantil, ele é visível no bem-estar da população, ele é visível na qualidade de vida e ele é visível na civilidade do país. Se o país tem uma estrutura efetiva de saneamento, ele está construindo, efetivamente, uma rede de proteção para a sua população. Se o país está investindo em saneamento, ele está construindo uma rede de serviços de qualidade para a população. Enfim, ele garante com isso também um incentivo à renda e ao emprego, ao contratar empresas e, em parcerias público-privadas, investir em saneamento. E ele está investindo na ampliação da infraestrutura urbana. Então, de qualquer lado que a gente olhe, investir em saneamento é algo crucial. E aí, hoje, nós estamos aqui com investimento de 2,8 bilhões para obras em 635 municípios em 26 estados. Elas fazem parte do esforço do governo federal, do imenso esforço do governo federal, que começa lá no período do governo do presidente Lula, com o chamado PAC-1 e que se amplia, no meu governo, com o PAC-2. Tanto que, para os pequenos municípios, chegamos a quase 7 bilhões. Mas o total do investimento em saneamento no Brasil chega a 37,8% para todos os 37,8 bilhões para todos os municípios do país, sejam eles pequenos, médios e grandes. Bom, para a gente ter uma ideia do que é a gente investir 37,8 bilhões, eu vou evidenciar para vocês o que se investia nesse país. Primeiro, eu vou contar uma história que eu sempre conto. Logo, logo no início de 2005, quando eu me transformei em ministra-chefe da Casa Civil, saindo do Ministério de Minas e Energia, o Brasil ainda, naquele momento, não tinha se livrado das restrições do Fundo Monetário Internacional, que limitava o que se investia no país, principalmente nas áreas mais importantes, que requerem maior volume de recursos. O Fundo Monetário definia o que se investia nesse país, é algo que a gente pensa que ele só definia o que se tinha de cumprir de meta. Não, ele definiu o que o Brasil podia investir. Então, naquela época, naquela época, um funcionário de alto nível da fazenda, muito feliz, entra no meu gabinete e diz o seguinte para mim. Bom, ministra, nós conseguimos algo muito importante, nós conseguimos ampliar o investimento desse ano em todo o Brasil em mais 500 milhões. Totalizava, então, em torno dos 2,5 milhões o investimento do nosso período nos últimos dois anos. E era algo bastante significativo, até porque, se a gente olhar, nós não investíamos mais de um milhão, em média, um bilhão, um bilhão, aliás, de reais por ano. Não investia mais do que isso, no Brasil inteiro. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, nós tivemos um salto no investimento em saneamento. Por quê? Se em 2002 o investimento foi menos de um bilhão, foi 983, se em 2003, ainda com efeito de tudo que se tinha imposto ao Brasil em matéria de fundo monetário, nós continuávamos a investir pouco, nós fizemos um grande esforço. E lá no final, no final do segundo, aliás, do primeiro mandato do presidente Lula, início do segundo mandato, nós tínhamos nos aprumado e investíamos em torno de uns 20 bilhões, entre 15 a 20 bilhões de reais. Pois bem, agora nós estamos chegando a 37 bilhões e 800 milhões. Por que que isso é muito significativo? E mostra que nós avançamos bastante, mas, além disso, mostra que nós temos de avançar muito mais. E nós temos de avançar muito mais porque, justamente, no passado, se investiu pouco em saneamento. Se investiu pouco em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, agora nós temos de acelerar cada vez mais o investimento. Daí a importância da parceria com os municípios, da importância da parceria com os estados, com as companhias de saneamento dos estados, e daí a importância de algo que eu acho fundamental, que é a presença do governo federal nesses investimentos, colocando recursos do orçamento, mais do orçamento geral da União e menos financiamento. Porque é essa a composição, é dinheiro, recursos dos impostos, são recursos originais do nosso orçamento, que nós colocamos à disposição dos municípios, notadamente dos pequenos. E aí eu quero chegar a uma conclusão falando todas essas, esses números para vocês. Não são os números que importam, mas é uma situação muito peculiar do nosso país. Qual é ela? Nos últimos 12 anos, nós tivemos uma imensa aceleração da renda no país. Nós tivemos uma grande ganho, tanto em termos do aumento da renda, como também da diminuição da desigualdade. O que significa que quem todos ganharam, agora ganhou mais, quem tinha menos. Isso é a definição precisa dos últimos 12 anos. Ocorre que nesse ganhar, a renda cresceu muito. A renda cresceu a uma taxa muito superior ao crescimento dos serviços. E é por isso que nós temos de acelerar os serviços. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente pegar os últimos 20 anos, enquanto o crescimento do acesso à população, aos bens, máquina de lavar, geladeira, televisão, celular, computador, cresceu uma taxa de 320% real, os serviços crescem bem menos, cresceram 48%. Aí eu pergunto para os senhores, o que é a consequência disso? É que o serviço, quando você vai comprar alguma coisa, você entra no supermercado, vai lá e compra. Se você quer comprar um carro, você entra na loja e compra. Agora, serviço tem de construir. Serviço, por exemplo, se você vai querer melhorar seu serviço de saúde, construir um hospital, você tem de construir o hospital. O hospital leva um tempo entre você decidir construir e ele ficar pronto para as pessoas usarem. A mesma coisa é em todas as áreas de serviço. Isso significou que o Brasil cresceu a renda mais do que cresceu os serviços, principalmente porque hoje nós sofremos consequências na área de serviço, de decisões tomadas cinco anos atrás, dez anos atrás. Precisamente dez anos atrás é a média, porque no Brasil se levava em torno, em torno de seis anos para que se tivesse entre a decisão de construir e a construção. Agora, se você contar a parte da licitação, levava mais tempo. Então, hoje, o Brasil, o que nós decidimos fazer hoje aqui, nesse exato momento, em cada um dos municípios dos senhores, vai beneficiar a população daqui, porque nós agora aprendemos a fazer mais rápido, daqui a dois, três, quatro anos no máximo. E aí, nós sempre teremos de ter cada vez mais, mais investimento em serviços públicos. Daí, por quê? Temos de investir mais em educação, em saúde e em saneamento. Eu tenho certeza que o mundo brasileiro daqui a três anos será melhor que o de hoje, porque hoje eu já estou sofrendo, ou melhor, me beneficiando das decisões tomadas no período Lula. E daqui para frente se beneficiarão das decisões tomadas agora. Investir em serviço, notadamente em saneamento, é algo fundamental para o país. Nós jamais podemos repetir o padrão de 15 anos atrás, em que se investia, em média, um bilhão de reais por ano. O governo federal. Daqui para frente, nós temos de acelerar o nosso investimento cada vez mais. Eu tenho orgulho dos 37,8 bilhões, muito orgulho. Mas o nosso objetivo, o objetivo do nosso governo, quando nós fazemos o PAC, é perceber que queremos chegar a uma situação diferenciada, tanto em abastecimento de água, quanto em esgoto. Por quê? Porque nós temos uma grande carência na área de esgotamento sanitário. Uma grande carência. Nós temos de procurar zerar o nosso déficit em esgotamento sanitário, de forma que a gente cumpra os dispositivos do Plano Nacional de Saneamento. E esses dispositivos mostram a necessidade de que a gente tenha uma taxa de investimento crescente. Por isso, eu queria dizer aos senhores que esse é um momento muito especial para nós, muito especial, porque nós saltamos e mudamos de patamar, mudamos de qualidade. O que temos de continuar é persistindo. E aí, eu queria fazer aos prefeitos e aos governadores e que nós todos tenhamos um compromisso com a celeridade dessas obras, com o fato de que essas obras, como elas são necessárias e estão resolvendo um problema de que nós não investíamos antes da forma como devíamos, ela, cada vez mais, tem mais importância ainda. Porque nós todos estamos nos esforçando para acabar com o déficit de investimento em saneamento, que era vergonhoso e que mostrava uma decisão política incorreta em termos de prioridade. Saneamento no Brasil é prioridade. Saneamento no Brasil é saúde. E eu finalizo dizendo que não é só para grandes cidades, não. É para grandes, médias e para pequenas cidades. Porque o município é onde as pessoas vivem e qualquer município desse país tem a mesma importância que qualquer outro município enquanto unidade político-administrativa. Eu tenho tido no governo um imenso cuidado com os pequenos municípios. O Minha Casa Minha Vida tem uma parte dele destinado a municípios até 50 mil habitantes. Nós tivemos, de fato, e agradeço o prefeito pelo reconhecimento, esta política de máquinas, de distribuir reto-escavadeira, moto-nivelador e caminhão caçamba para todos os municípios até 50 mil. E para os municípios com seca, com o estado de emergência definido na área da Studene, mais um caminhão-pipa e uma pá-carregadeira, totalizando 18 mil e poucas máquinas distribuídas para todos os municípios até 50 mil habitantes, mais os da seca. Nós queremos dizer que o prefeito também, eu queria falar isso, o prefeito também falou uma coisa que eu agradeço imensamente, porque eu acho que essas máquinas dão autonomia para as prefeituras. E é absolutamente justo que o prefeito tenha o melhor possível para atender da forma melhor possível a sua população. Finalmente, eu quero chamar a atenção dos prefeitos da importância da gente fazer projetos. O governo federal está colocando à disposição dos prefeitos recursos para projetos. Eu acho que no Brasil está muito claro o que acontece. Quem tiver um bom projeto tem a obra realizada. Nós participamos, vocês participam, e certamente eu tenho certeza que os estados também irão cooperar, como sempre fizeram. Finalmente, eu agradeço a presença de todos. Falo para cada prefeito e para cada prefeita. Pode contar com o governo federal, nós vamos continuar insistindo no investimento nessas áreas que até então não tinham atratividade aparentemente política. Na verdade, são áreas água e tratamento de esgoto, são áreas cruciais para nós, de fato, virarmos uma nação rica. A gente devia medir uma parte de um crescimento e uma parte também muito expressiva da riqueza de um país ou de uma nação, baseado no fato da sua cobertura de água e de esgoto. Muito obrigada. Isso é saúde para a população. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.